O Bahia que acabou de tirar o Botafogo, o líder da competição da Série A desse momento. O Bahia tira um Flamengo, o Bahia vai grandão, pescoção alto, pra cima dos outros adversários. Que seja o Corinthians, que seja o Juventude. Bate de novo. Cuidado, vai. Cuidado com o quê? Cuidado com a laparda. É, essa é a ideia, pai. Resumo da ópera. O Bahia é um time que não vai pra lugar nenhum. Com esse time aí, não vai pra lugar nenhum porque não foi em 2024. E cuidado... Tá na tela aqui, ó. Olha aí, depois do jogo, a gracinha aí. Tá aí, ó. Risadinha de boca. Tá aí. Tá preocupado? Você perdeu o Flamengo? Tá na tela aí, ó. Salve, salve, nação. Saudações, rubro-negra. Nação, é o seguinte. Quem lembra aí daquele comentarista lá da Bahia que falou, cuidado com a laparda. Cuidado com a laparda. Vamos acompanhar aí agora o pós-jogo dele, depois da derrota, depois do Bahia ser desclassificado. Vamos acompanhar aí o que é que ele falou, o que é que ele comentou a respeito do jogo aí. Eu trouxe um recorte aí antes do jogo e depois do jogo para a gente acompanhar no detalhe. E também tem mais da mídia baiana reclamando aí que Rogério Senna saiu em uma imagem ali com os jogadores do Flamengo e não pegou nada bem para ele. Vamos acompanhar o vídeo até o final aí. Deixe o seu comentário. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino, dá notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Quem não tem competência não se estabelece. O Bahia está numa competição importantíssima, que é a Copa do Brasil, e vai pegar o adversário que eu queria que pegasse. Confesso. Eu queria que pegasse. O Bahia vai poder quebrar tabus. O Bahia nunca chegou numa semifinal. Se passa pelo Flamengo, vai chegar pela primeira vez numa semifinal. E o Bahia que acabou de tirar o Botafogo, o líder da competição da Série A desse momento. O Bahia tira o Flamengo, o Bahia vai grandão, pescoção alto, para cima dos outros adversários. Que seja o Corinthians, que seja o Juventude, que já foi uma pedra no calo do Bahia em 99, justamente nessa competição. Mas eu gostei de ter sido a equipe do Flamengo, porque aí é para você testar realmente quem é esse Bahia nesse momento. O Flamengo tem elenco, tem. O Flamengo tem mídia, tem. O Flamengo tem um monte de interesses por trás. A questão do futebol, tem. Mas o Bahia pode fazer um bom jogo diante do Flamengo aqui e segurar a onda lá. O Zô, vote de novo aí, vá. Vote de novo. Cuidado, vá, cuidado com o quê? Cuidado com a lapada. É, essa é a ideia, pai. Cuidado com a lapada. Vai sextar, eu sei que você vai sextar, eu sei que o fim de semana tem remandiola. Não vai deixar essa derrota ontem, te abalar, Jotinha. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos. De jeito nenhum, não vai abalar, não. Mas olha só, eu fui um daqueles que falei que quando saiu lá o sorteio, que eu queria o Flamengo. Porque quem não tem competência não se estabelece. É o Bahia, tá na competição, não importa quem vem pela frente. Veio o Flamengo, vamos lá, vamos para cima deles. Só que o Bahia foi, mas não foi. Só que o Bahia foi, mas não foi. É aquilo que eu falei aqui, Ju, na última vez que eu estive por aqui. O Bahia tinha, se quisesse ganhar alguma coisa esse ano, cinco finais. Passava pelo primeiro jogo e mais quatro que se viesse. Uma semifinal e uma final. Resumo da ópera. O Bahia é um time que não vai para lugar nenhum. Com esse time aí, não vai para lugar nenhum porque não foi em 2024. E cuidado, cuidado com a classificação. Eu venho falando aqui, foco no G6. Ó, o Internacional já está na cola. Mas é o seguinte, ó, eu ainda tenho tempo, viu, Bahia? Eu ainda tenho tempo de acreditar nesse projeto do Grupo City. Acredito. Acredito que o projeto, a médio e longo prazo, ele vai se consolidar. Vamos ter um pouco mais de paciência. Claro que o futebol é imediatista, a gente não pode esperar tanto. Cuidado com a lapada. Não, Sérgio. Na verdade, você não vence o Flamengo por nenhum clube. Você não consegue sequer empatar com o Flamengo. Mas olha aqui depois, aí cada um tira a sua conclusão. Está na tela aqui, ó. Olha aí, depois do jogo, a gracinha aí. Está aí, ó. Risadinha de boca. Está aí. Está preocupado porque perdeu o Flamengo? Está na tela aí, Rogério Sérgio. Não quero dizer nada. Contra o Vitória, quando ele perdeu, ele fez isso aí com algum jogador de lá, adversário? Contra o Botafogo, ele fez isso aí? Quando ele perdeu? Naquela decisão lá, atrás? Contra Grêmio? Olha, olha outra aí, mais uma foto aí. Pronto. Aí tudo é perguntado por que não ganha o Flamengo. Ele vai com piadinha com gracinha, fazer mais gols do que eles. Fazer mais gols do que eles. Então, Dito, claro que, ah, porque ele tem amizade lá, não estou discutindo isso. Só que eu acho que tem imagens que não cabem. Só isso. O cara tem 14 jogos, e olha, e vou dizer mais. Está aqui, anotado aqui. Nos últimos 13 jogos, Dito, pode olhar aí. 4 pela Copa do Brasil, 9 pela Série A. 39 pontos disputados, ganhou 13. 33% de aproveitamento. 33 pontos, 33. E mais. Médio de gols também caiu demais. Mas, nesses mesmos 13 jogos, Bayern fez 10 gols. Médio de 0,77 por gol, por partida. Caiu muito essa média. Nos 13 jogos, ele não marcou gols em 5. E fica com risadinha e piada, Dito Lopes. É que aqui não passa nada, né, Márcio? A gente não deixa passar nada. E vejo aí os números. E a gente está acompanhando, né, do Rogério Senne. Ele veio agora e foi sincero quando ele disse que caiu bem o rendimento lá na frente do ataque do time do Bahia. Chegou a dizer, pela primeira vez, a única novidade que existiu na coletiva de hoje foi ele dizer que daqui a dois, três, quatro meses, o Bahia vai ter que ir a campo para contratar atacantes. Atacantes, porque hoje ele já assume que o Bahia não tem atacantes. Antes, quando era perguntado, a resposta era o seguinte. Que o Grupo City estava gastando demais, não tinha mais dinheiro para isso. Que o time já investiu o que tinha que investir e que não tinha mais dinheiro. Agora ele já abre essa exceção aí, dizendo que precisa contratar atacantes. Que ele já botou esse aqui, ele botou aquele. Quer dizer, ele mantém sempre Everaldo, Cauli, o Tarsiel. Ele mantém esses jogadores lá na frente. Ele tem outros. Ele pode, pelo menos, tentar com os outros de início de partida. Mas ele preferiu dizer que está botando todos os atacantes. Só que ele não tem mais dinheiro. O jogador ou o treinador tem que tomar cuidado em certas derrotas, certa desclassificação. Tem que tomar cuidado. Vai para o vestiário, pega o teu caminho, beleza. Mas naquele momento ali, Rogério Senna já trabalhou com a rapaziada. Já trabalhou com os jogadores do Flamengo. Muita vez ele falou com o pessoal ali sem maldade nenhuma. Na hora do momento da foto, pegou ele com um sorriso. Não acho que seja motivo para julgamento. E Jotinha lá no começo, hein? Cuidado com a lapada, cara. Que comentarista engraçado, hein, nação? Engraçado demais. Antes do jogo ali, ele queria pegar o Flamengo mesmo. Porque é bom que testa logo a equipe do Bahia. E no meio da conversa dele, ele falava... Cuidado com a lapada. Cuidado com a lapada. E quem tomou a lapada foi o Bahia, amigo. O Bahia que tomou a lapada lá na Fonte Nova. E também no Maracanã, placar magro. Só que o Flamengo que se classificou, hein? Então, cuidado com a lapada. A equipe do Bahia, cuidado com a lapada. A mídia do Bahia, os torcedores do Bahia. Claro, com todo o respeito à instituição do Bahia. Com todo o respeito à história do Bahia. Mas cuidado com a lapada. Nação, deixe seu comentário abaixo aí. É muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Cuidado com a lapada, hein?